Torneio de Stuttgart, oferecimento. Clube de super vantagens do Banco Real, suas despesas de hoje viram prêmios amanhã. Não se engane, só um abrastempe é assim, um abrastempe. Opimax, o papel alcalino da DCP, o branco que você nunca viu. Coque Tavares, onde o esporte acontece. Coque Tavares Coque Tavares Os artistas, a plateia, falta apenas levantar a cortina. Vai ser levantada agora com o início do jogo. A terra tem espanhóis, né? Vai sair sacando como ontem, Gustavo Kirtel. Ontem ele saiu sacando e perdeu o seu serviço para Carlos Moyá. Correceu na primeira bola. O juiz de linha errou na marcação e o Rude Berger fez a devolução. Vai repetir o primeiro serviço, Gustavo Kirtel. Primeira bola, deve estar falado para o juiz. Ou seja, foi prejudicial aquela marcação errada do juiz, que foi um bom saque. O cocheiro talvez não tivesse devolvido. E agora ele aproveitou-se do erro do primeiro saque e no segundo atacou para fazer o seu primeiro ponto. 0,15. 0,30 não é um bom começo para Gustavo Kirtel, como não foi ontem contra Carlos Moyá. Tem perdido o saque lá no início. Talvez fosse bom que ele deixasse com o outro saque. 2,30 não é um bom começo para o outro saque. Incrível, o cocheiro está realmente com muita precisão e com bons golpes. 3 bolas vencedoras em seguida e já consegue 3 break points. Uma devolução de saque, uma cruzada de direita e agora esse reverso. É maravilhoso. O público estimula Guga, aplaude e pede a sua presença mais firme na partida. E cocheiro vai outra vez para o ataque ao segundo saque e quebra fácil, fácil, o saque de Gustavo Kirtel. 1 a 0 para o eslovaco. O público incentiva o Kirtel. Estamos em Stuttgart, normal. Mais um erro de direita e cocheiro quebra o serviço de Gustavo Kirtel pela segunda vez neste primeiro set. E faz 3 a 0. Guga deixou muito aberta a direita e Pesceira confirma o seu serviço fazendo 4 a 0. Posição realmente muito difícil para Guga. Nesse set. Nesse set, hein? Muito difícil. O saque sobre o corpo da Pesceira recebeu a dificuldade como ele se desequilibrou ao tentar sair da bola para fazer a devolução. E agora Guga, que estava em posição de 2 breakpoints, fez 3 pontos seguidos e tem a vantagem. Se aproveitem e fazem o seu primeiro serviço na partida. Pesceira 4 a 1 no primeiro set. Ainda tem 1 breakpoint em Gustavo Kirtel. Que cocheira vai tirar? Não. E bola para mim já era um ponto morto. Segura quebra o serviço de Pesceira num erro incrível do Sebastião. Um erro de direita muito ruim. Esse foi o horrível anterior, foi pior ainda que nem chegou na rede. Esse pelo menos jogou no fundo da rede. Essa direita dele ali às vezes. Para mim já estava encerrado o game com aquela bola curta e alta ali, poxa. E já esperava o pior. Primeiro serviço, let. Guga agora precisa confirmar o seu serviço. Fica 4 a 3. Ainda tem uma quebra com o cheiro a seu favor. Mas é uma situação melhor para Guga do que 5 a 1. Os erros ele cometeu já. Diz que não vimos isso aí. Na direita, alguns dignos de jogadores de fim de semana. Kirtel foi muito precipitado querendo atacar esse primeiro serviço. Com uma vencedora. Uma bola venceu. No momento em que ele podia tentar dar mais trabalho à Cucheira para fazer o seu serviço. Fica aí Cucheira com 5 a 3. Um game apenas para fechar o set. E Kirtel tem com a responsabilidade de manter o seu serviço. E quebrar depois. Bola na linha. Bola na linha. Deve um kick. Defeituoso impediu que Guga sentasse no centro da traquete. Cucheira fecha em 40 minutos. O primeiro set 6 a 4 para o eslobaco. Bela deixada de Guga. Um saque muito profundo jogou o Cucheira lá atrás. Ele estava tão afastado da linha de base que realmente valia a pena tentar esse risco. Veja como ele estava a 2 metros da linha de base. 40 a 0. É outro Guga. Esse início do segundo set não tem nada a ver com o início da partida. Nada. Vingorosamente nada. 40 a 0. Olha aí. Fechou fácil o seu serviço. Como perdeu fácil o seu serviço na abertura do jogo. 1 a 0 para Guga no segundo set. Bola fora. 15 a 30. Não está mais à direita do carro. Cucheira aqui. Que diferença. O Guga estava jogando muito mal o primeiro set. O outro fez 4 a 0. Aí recuperou. Começou a jogar bem. Quase que ele empata. Tinha tudo. Cozou 5 a 5. 7 a 0. 40 a 0. É isso. Mexe. Fica um pouco mais elétrico. Aí que ele joga bem. Fica parado. Apático. Não funciona. Não. O que é isso? O que é isso? Espanholou o tacolha, só deu certo. Deu certo. Olha aí, o break point. Bola de quebra, break ball, break point. Às vezes uma mudança, sim, por isso que eu digo, o jogador. Bola fora, o Guga quebra o serviço de costeira. Faz 4 a 2 no segundo set. O jogador é apenas regular, como o serviço de costeira. Faz o visual farro, o serviço de costeira. Variações importantes, que eu pentei uma bola alta com top speed, deu-lhe o ponto. Vamos ver agora o segundo saque, onde ele coloca. Na corrida é uma boa direita dele, viu? Ele se sai muito bem, todas essas bolas. Havia jogadores, quando orientavam profissionais, se diziam, joga a bola na mão dele. Era o caso do Edberg, na direita dele. Não deixa ele bater em movimento, que fica mais fácil. Deixa ele bater parado, que aparece mais a deficiência do gol. Como nós vimos em alguns golpes parados, do Carroco de costeira, vimos umas direitas não muito boas. Bateu o pênalti no meio do gol, né? E agora um belo serviço para confirmar o seu saque. E faz 5 a 2 no segundo set. Guga massacrou nesse ponto. Esta esquerda dele é realmente a melhor esquerda do circuito profissional. Uma das melhores, com certeza. Um golpe fantástico. Como ele esteve bem nesse ponto. E Guga fecha o segundo set. 6 a 2 para o brasileiro. Em 33 minutos. Aí está a partida empatada. 2 em 1 game para cada jogador. Segundo set para Guga, primeiro set para... Cucheira. E vai Guga sair sacando como saiu sacando todos os dois sets. Sempre que ele variou, ele se deu bem. Até com variações não muito sutis. E a bola entrou. Incrível, Cucheira. Cucheira em movimento é um perigo. Olha só. Que bola, que paralela de direita capaz. Guga não conseguiu a angulação que ele queria. Mas de qualquer forma, qualquer... Se a bola fosse mais angulada do que essa, Cucheira, como estava quase totalmente fora da quadra, teria que partir realmente por uma bola vencedora na paralela. Era a única saída dele. É um jogador que... E ele acertou. Ele acertou. Que raça. Ele luta, faz todas as bolas. Isso é um grande mérito dele. Não é um virtuoso. Mas o mérito... Fica no jogo, luta e faz jogadas como essa. Após o ponto praticamente perdido, acertou aquele lobby defensivo. Fortale, Cucheira. Olha aí, agora o break point é para Cucheira. Ele que salvou dois no game de serviço anterior, tem agora um a seu favor. Agora é Guga para o desespero de Larry e de Alice, a mãe de Guga, quem está em situação difícil. Que devolução de pessoas. Guga fez o movimento. E olha o que ele vai fazer agora. Matou o ponto. Quebra o serviço de Guga. Carol Cucheira faz três a dois no terceiro e decisivo se ativa. O Liga está louco, né? Essa aí, no dia passado, é qualquer lugar. Que lobby é esse? É uma paralela. Não, podia até ter tentado o lobby e top 36. O lobby é não... O voleio anel, o quê? Que oportunidade perdeu o Guga nesse set, hein? Em dois a um e agora? E agora? E agora? E se ela mantém o seu serviço, ganha força moral, ganha confiança, faz quatro a dois no terceiro e decisivo set. É inacreditável. Toda vez que ele está apertado com uma bola difícil de Guga, ele tira da cartola um golpe extraordinário. E essa direita do Guga, não deve entender, não foi para o espaço. Olha, o cavaleiro Deutsch ali também não entendeu nada. Guga está apressando o final da partida a favor de Cuxera. Olha o Cuxera beijando o solo ali. Saiu, saiu. Cuxera beijando. Foi lindo, boa. De pé do Guga, que ele deu essa bola boa e vai voltar no ponto? Acho que daí não volta que era o winner, né? 15,5. 15,9. 15 iguais. É, não volta que o outro não chegou na bola. Então, é só volta se ele tiver esse momento. Se ele tiver chance de chegar na bola. 30,15. Vamos ver esse primeiro saque da esquerda de Guga. Tentou ir pelo centro. 50,15. 40,15. 40,15. Guga teve adiado a sua chance de retomar o seu saque quebrado no quinto game para tentar quebrar no sétimo. Um ace, ele confirma o seu serviço, faz 4 a 3. Cuxera, em terceiro e decisivo, em terceiro e decisivo, 7. faz 4 a 5,5. E vai, empata em 4 a 4 e vai sacar a seguir. O erro na direita do Cuxera, ele está parado, ele em movimento. Fez a jogada anterior, ele bateu uma winner, uma bola ganhadora. 30 vezes mais difícil do que as que ele errou, por exemplo. Cuxera quebrou no quinto e Guga quebrou no oitavo game. Agora estamos no nono. Guga arrisca a esquerda espetacular em paralela e fecha o seu game de serviço, faz 5 a 4. Rede manchete da cobertura do torneio de Stuttgart. Voltamos com imagens. Ao vivo, Cuxera sacando o décimo game do terceiro e decisivo, 7. Ele tem que confirmar o seu serviço e não perde a partida. Guga vai vencendo por 5 a 4. E assim as coisas vão ficando mais fáceis para Guga. 0 a 15. Bola parada, onde ele bateu sem dar um passo, errou. Mas mais difícil historicamente na corrida, ele enfiou winners. A pressão está toda sobre Carol Cuxera da Eslováquia. bola fora. 15. 15 iguais. 15 iguais. ganhe o seu game. Ganhe o seu game. 15 e 30. Olha o momento difícil para o Eslováquio. Semi-match point. Guga está a dois pontos embora no saque do adversário. Está a dois pontos do campeonato. para o Eslováquio. que pressão para a cocheira, hein? E agora, então, aumenta a pressão muito mais ainda. vai para o Eslováquio. Não é? Não é? Não é? Fecha com seu golpe predileto. É o campeão do serviço. FUTTAR. 4-6. 6-2. 6-4. Vitória do brasileiro. Aí está ele abraçando o puxeira. Recebendo os aplausos da torcida. E Gustavo Kirchner faz as pazes com a vitória. 40 minutos este terceiro decisivo sete. 6-4 puxeira. 6-2 buga. 6-4 buga. E aí está a Guga com 157 mil dólares a mais na sua poupuda conta. E mais 280 pontos no ranking da T.P. Não é a vó dele não, por acaso? Não é a vó dele? Será que eu estou profundizando? Não é a vó dele? É. É a sua técnica. Nesse mesmo dia que ele terminou o jogo com o Merigene, ele ganhou de Carlos Costa. No jogo seguinte, ele derrotou o Alberto Costa, da Espanha. Aí em semifinal a Carlos Moyá, jogo que nós mostramos ontem ao vivo. E agora, esta final contra a Carol Cuxera. Transmissões exclusivas da Rede Manchete. nesta campanha extraordinária de Gustavo Kirsten, neste torneio importante, em que são distribuídos 915 mil dólares de prêmio. É muito especial para mim. Não é um torneio normal. Eu acho que é um grande slum, e agora é outro torneio grande. Então, cada vez que eu ganho, cada vez que ele ganha, ele fica muito contente. Eu sempre vou tentar o meu melhor, mas, às vezes, eu vou perder esse cara de novo, e se ele jogasse como hoje, eu poderia ter perdido. Todo mundo está feliz com você, sua avó, sua mãe, e todo o público, toda a cidade inteira. Aí está a Guga, recebendo as homenagens que lhe são dedidas pelo campeonato. O meu nome, em nome de Roberto Marce, que mantém a sua fleugma britânica, tranquilo, aqui ao meu lado, sorrindo nesta hora. Eu agradeço em nome de Roberto, no meu nome, e em todos que estiveram envolvidos nesta operação. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Torneio de Stuttgart Oferecimento Clube de Super Vantagens do Banco Real Suas despesas de hoje viram prêmios amanhã Não se engane, só uma Brastemp é assim Uma Brastemp Copimax O papel alcalino da VCP O branco que você nunca viu Coque Tabales Onde o esporte acontece Ojänster O organa da VCP Léf getum O冷 los ceb O magnify O que algo her coração O defin 일